Em meio ao avanço do coronavírus, todas as regiões de São Paulo entrarão na fase vermelha do plano de contingência a partir da zero hora deste sábado até o dia 19 de março. A classificação é a mais restritiva do plano de flexibilização da quarentena. Com a medida, o comércio deixará de funcionar e estarão permitidas apenas atividades consideradas essenciais, como destacou o governador de São Paulo, João Dória, em coletiva nesta quarta-feira. Vamos acompanhar. A fase vermelha permite o funcionamento apenas de setores essenciais, como saúde, educação, segurança pública e privada, construção civil, indústria, logística, abastecimento, transporte coletivo, comunicação social e serviços gerais. As escolas da rede pública municipal e estadual e da rede privada vão continuar abertas e vão atender os alunos exatamente como estava previsto. Nesta terça-feira, o Estado de São Paulo registrou o maior número de mortes por Covid-19 em 24 horas, desde o início da pandemia, com 468 novos óbitos, segundo dados da Secretaria Estadual da Saúde. Com os novos registros, o Estado chegou a 60.014 mortes provocadas pela doença. A média estadual de ocupação de leitos de UTI de Covid-19 chegou a 75,3% na última terça, sendo 76,7% na Grande São Paulo. Ao todo, 7.415 pacientes estão hospitalizados com suspeita ou confirmação do novo coronavírus em terapia intensiva, número 18,6% maior do que o pico do ano passado, que era de 6.250 internados. Ainda na coletiva desta quarta-feira, a Dória voltou a criticar o comportamento do presidente Jair Bolsonaro na pandemia. Vamos acompanhar. Tragédia para o Brasil, diante de uma pandemia, ter um presidente da República que é negacionista, que despreza a vida, que ofende a existência. Triste Brasil que tem que suportar alguém com este comportamento. Não é só o problema de um governo negacionista, é um problema também de parte da população que nega a existência e que se expõe desnecessariamente ao risco de perderem as suas vidas e estimularem que outras pessoas possam perder as suas vidas também. Não é razoável que parte da população não queira usar máscaras, que queira defender aglomerações, beber, se divertir, festejar. A gestão estadual também informou que antecipará para as 8 horas da noite o início do chamado toque de restrição. Anunciada no final de fevereiro para todo o Estado, a medida entrou em vigor inicialmente das 11 horas da noite às 5 da manhã, com o objetivo de coibir aglomerações e festas noturnas. Meu caro Constantino, Diogo e Marque, a gente ouve muitas críticas, vem, enfim, muitos comentários assertivos sobre as ações do poder público, mas acho que a nossa audiência também quer soluções. O que, na opinião de vocês, poderia ser feito que não está sendo feito? Constantino. Paulo, vamos lá, né? Desde o início, eu acho que o presidente Bolsonaro, no seu estilo um tanto tosco e às vezes sem tato, ele disse que tem que ter um equilíbrio com a questão da economia, as liberdades pesam, sobreviver, como diz o governador João Agrippino Doria, não é a única meta na vida, senão todo mundo fica coado em casa com medo de morrer e não vive, né? Porque tudo tem risco, né? Então, assim, para quem tem só um martelo, tudo parece prego. E o governador Doria, ele é preso no próprio labirinto da sua narrativa, né? Ele só tem isso a oferecer. Existe uma pressão de uma parcela da população, principalmente da elite, que é uma pressão por faz algo, né? Alguém tem que fazer alguma coisa, porque isso tudo vai gerando pânico, é a nossa outra pauta aí, de fato, a pandemia é muito real e está pior agora. Mas há uma disseminação de pânico, isso também não resta a menor dúvida. A lotação nas UTIs é grave, mas não é de hoje. A diferença é que hoje está afetando mais, em termos desproporcionais, a elite, né? Mas o povão sempre teve dificuldade de encontrar leitos e qualquer um basta fazer uma pesquisa rápida no Google para ter ideia disso. Todo ano vai ter notícias sobre isso. Então, não existe uma solução fácil. Nós vamos ter que aprender, de certa forma, a conviver com isso. Nós temos que tentar as vacinações e, mesmo assim, vai ter perdas e nós temos que viver, né? Então, é difícil. Só que a solução séria, ela passa por um papo de adulto e de gente corajosa e que valoriza outras coisas. Não é o caso do governador. O governador está interessado em palanque eleitoral. Essa reunião que ele marcou hoje, esse pronunciamento dele, é a coisa mais lamentável que já se viu. Ele falou da casa do Flávio Bolsonaro. Ele chama o presidente, de novo, de negacionista, que é uma expressão já que denota o grau de sensacionalismo do João Dória. É uma coisa impressionante. Ele já me acusou disso, né? Ele não tem sequer lugar de fala, para usar uma expressão da turma da esquerda, que ele tem mais afinidade. Ele não tem sequer lugar de fala sobre isso. O Supremo Tribunal Federal delegou aos prefeitos e governadores a autonomia. Ele pôde praticar essas fases coloridinhas todas dele, ferrou a economia do Estado e não salvou vidas. E está aí o resultado. Então, o Estado está pior do que a média nacional. Por que ele está falando desse palanque, do alto, de uma posição da ciência e da preocupação com as vidas? Ninguém está entendendo isso. Ninguém está entendendo. Então, o Texas hoje, por exemplo, foi na contramão. O governador anunciou lá a abertura de tudo, inclusive o fim obrigatório das máscaras. Será que é um negacionista? Será que é um assassino? Bom, mas os números no Texas não estão ruins. Então, de novo, o governador João Dória virou um demagogo da pior espécie em eterna campanha eleitoral. E está ferrando com a população de São Paulo em nome disso. Eu quero só, antes de fechar meu comentário, dizer que eu estou com um texto aberto, com a pesquisa aberta. Se eu não me engano, foi a que o Diogo mencionou na semana passada, dos 41 países sobre o lockdown. Inferring the effectiveness of government interventions against COVID-19. E eu quero dizer aqui que a conclusão é um pouco diferente daquela que o Diogo disse. Eles concluem aqui que fechar escolas e universidades foi altamente eficaz. Escolas e universidades. Mas que fechar bares, restaurantes e nightclubs teve small to moderate effect. Ou seja, moderado a pequeno efeito. E outra coisa, eu quero chamar a atenção, que os próprios responsáveis pelo estudo são humildes. Que é uma palavra, talvez, que faça falta para governadores e para muitos jornalistas. Eles dizem, apesar de reconhecermos esses resultados, as limitações inerentes a esse tipo de estudo observacional leva a concluir que isso não pode ser uma conclusão final. Queremos apenas contribuir com uma possibilidade de novos... Diverse Body of Evidence. Quer dizer, um corpo diversificado de evidências para mais estudos. Ou seja, eles mesmos mantêm uma certa humildade que falta a um governador que faz um discurso patético desses, eleitoreiro, e chamando todo mundo que discorda da política arbitrária e ineficaz dele de negacionista. Diogo, qual a solução? Bom, antes deixa eu só comentar esse comentário que o Constantino fez aí sobre o estudo da Science, que foi publicado na Science. Eu falei na semana passada todas as porcentagens aí que eles atribuem a essas medidas de isolamento social. Todas elas. Eu elenquei aqui cada uma delas. Falei, inclusive, que a medida que mais teve efeito, segundo esse estudo, foi a de limitar as aglomerações até, no máximo, 10 pessoas. Por exemplo, eu disse aqui que fechar bares e restaurantes não foi uma medida que teve mais eficácia, por exemplo, do que a de fechar escolas. Tudo isso eu disse aqui e também está no texto que eu coloquei lá na minha coluna do UOL. Então, os dados estão todos lá colocados. Sobre a ressalva que os pesquisadores fazem, todo estudo sério tem essa ressalva. Todo estudo sério, científico, publicado em uma revista séria como essa, tem a ressalva de que aquela não é a palavra final. Então, é assim que a ciência vai avançando. E esse estudo mostra, como o próprio Constantino reconhece, que essas medidas sociais tiveram impacto para reduzir as taxas de transmissão, algumas mais do que outras. A Covid-19, para falar de soluções, Paulo, a Covid-19 é uma doença de contágio social. Ou seja, ela transmite, principalmente pelo ar, quando as pessoas se encontram. Então, essa atitude de deixar a natureza seguir seu curso, para que se atinja uma chamada imunidade de rebanho, é ser complacente com um verdadeiro massacre. Porque o resultado é esse que a gente está vendo aí. UTIs lotadas, risco de falta de oxigênio e outros insumos, porque muita gente fica doente ao mesmo tempo. E o que a gente também está vendo é uma proporção cada vez maior de adultos jovens sendo internados. Então, em São Paulo, por exemplo, 60% dos leitos de UTI de Covid-19 já estão sendo ocupados por pacientes de 30 a 50 anos. Muitos deles sem comorbidade. Então, isso é uma preocupação, porque tem aquela história de que você pode fazer isolamento vertical, restringir a circulação só de pessoas que são de alto risco, que pode funcionar para essas pessoas, mas não funciona para o resto da população, não evita que o resto da população se contamine. E a verdade é que se há uma crítica a fazer aos governadores que estão impondo essas restrições mais duras, é que é o fato de ter esperado demais para fazer isso. Os especialistas, por exemplo, que assessoram o governador João Dória, defendem medidas ainda mais duras do que essas. Mas o custo político é muito grande, tanto que Dória resolveu manter os templos religiosos abertos, apesar de tudo. No estado de São Paulo, muitos hospitais já estão com fila de espera para a internação e não dá para contar com a vacina por enquanto. Então, a gente está falando de soluções. A vacina é uma solução de médio e longo prazo, porque a proporção da população vacinada no Brasil é de só 4%, aproximadamente. Então, outras medidas são necessárias mesmo. Essas medidas de isolamento social é o que se tem na mão. As autoridades poderiam seguir o estudo científico como esse que o Constantino e eu citamos, e ver o que, de fato, destrinchar ali quais são as medidas que são mais eficazes do que outras e, se não dá para adotar de todas, o que realmente seria muito duro, ver quais funcionam melhor e quais não e estabelecer prioridades. Então, assim, escolas, elas têm uma taxa de contaminação mais alta? Ok. Mas qual é a importância que as escolas têm? Qual é o impacto que você tem na população, na sociedade, de fechar escolas? Se você juntar fechamento de bares e comércio equivale a fechar as escolas, o que se pesa? Você coloca uma coisa na balança. Mas, de fato, como esse próprio estudo mostra, o que mais poderia ter feito era justamente evitar as festas clandestinas, as baladas clandestinas, as festas particulares com mais de 10 pessoas seriam mais eficazes, restringir as aglomerações, mais eficazes do que fechar o comércio. Mas, aparentemente, as autoridades estaduais não conseguem fiscalizar esse tipo de medida e a população não consegue tomar consciência para evitar esse tipo de coisa e colaborar. Então, esse é o problema que nós temos hoje em dia. Então, uma grande parcela da população que resolveu abandonar cuidados básicos. Não só de promover aglomerações, mas você vê no comércio, muita gente, apesar da obrigatoriedade de usar máscara, as pessoas tirando a máscara, muitas vezes, chegando perto na fila do caixa, quase no cangote da outra pessoa. Então, assim, é uma dificuldade que nós temos com o povo de obedecer regras, de respeitar regras. Se a gente vê o que acontece em outros países, a gente vê uma situação completamente diferente. Então, não é à toa que o Brasil está vivendo o pior momento da pandemia, justamente no momento em que registra também os índices mais baixos de isolamento social. A previsão do governo paulista, então, é de que se nada foi feito, o sistema de saúde entra em colapso dentro de duas semanas. E o país já está há um mês, mais de um mês, com uma média de mais de mil mortes por Covid por dia. Ontem foi o dia com mais mortes desde o início da pandemia. Estamos chegando perto de 2 mil mortes por dia da doença. E, além de tudo, o Brasil está na contramão do mundo. Hoje, eu publiquei os dados, por exemplo, mostrando que o nosso país é atualmente responsável por 14% de todos os novos casos de Covid-19 no mundo. Os nossos números são tão altos que a gente está puxando o gráfico mundial da pandemia para cima. Desde meados de janeiro, o total de novos casos do mundo vinha caindo, estava em queda. Na última semana de fevereiro, ele voltou a subir. Aí eu fui destrinchar os números com a ajuda do Fernando Nascimento, que é um especialista em estatística da FIA, e descobri que o Brasil sozinho é responsável por 43% dessa alta mundial no fim de fevereiro, na última semana de fevereiro. Nenhum outro país chega perto desse aumento. Nem a Índia, que tem a segunda maior população do mundo. Precisa somar o número de 10 países, de outros 10 países que registraram alguma alta nesse período e assim mesmo todos eles somados contribuíram com 32% desse aumento global. O Brasil, repito, contribuiu com 43% desse aumento global. Esse é o estado das coisas no nosso país e esse é o drama que nós estamos vivendo. Diogo, mas de maneira objetiva, você acha que tem que fechar tudo por 15 dias? É o lockdown que a gente não teve. De maneira bem objetiva? Olha, Paulo, eu não sou especialista para dizer qual exatamente a medida. A gente sabe que os especialistas que assessoram o Dória, e eu tendo a confiar neles, porque eles estudaram muito para isso, eles dizem que é preciso restrições ainda maiores. Mas é melhor tomar alguma medida como essas que o Dória tomou do que não tomar nenhuma, cruzar os braços e deixar o vírus circular livremente. Perfeito. Mark, traz sua opinião para a gente. Olha só, Paulo, a solução talvez seja acabar com a hipocrisia. E eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Veja que é engraçado que comentaristas de esquerda, políticos de esquerda, sempre dizem que para acabar com o tráfico de drogas, não é a repressão a solução. Pode pesquisar aí essas falas, o pessoal garantista, diz que não pode se reprimir porque só aumenta o problema. Mas engraçado que na pandemia eles cobram exatamente a repressão. E a solução que alguns governadores, incluindo o Dória, vêm tomando sempre é ligada à repressão. É toque de recolher, é polícia na rua, é fiscalização, é prender quem não respeitar a regra do decreto. Então, talvez seja um ponto para a gente começar a analisar e pensar fora da caixa. Talvez essa seja a solução. O jeito do governador de São Paulo e não é só o dele, de vários governadores atuarem sempre é culpar o comércio. A impressão que se tem é que eles têm uma batata quente na mão, que é um problemão mesmo, não é fácil resolver, e que eles querem passar rapidamente essa batata quente para alguém. E aí fecham tudo porque o MP quer, porque alguns cientistas acham que é o caminho único, e aí fecham o comércio sempre. Eu quero trazer aqui a informação que o decreto, esse decreto que vai ser adotado por São Paulo, e outros decretos país afora, não tratam ou falam muito pouco sobre transporte coletivo, por exemplo. E aí a hipocrisia que eu quero chegar. Tem um estudo feito pela Universidade Federal de Minas Gerais que identificou os lugares mais fáceis de se contaminar. Os cientistas usaram uma lógica bastante simples, né? Eles escolheram mais de uma centena de locais e foram lá com um cotonete, esfregaram nas superfícies e fizeram o teste para ver se ali tinha indícios de coronavírus. Aí, com os resultados, eles dividiram eles em três critérios básicos para avaliação de riscos em locais públicos. Quais são eles? O número de pessoas que podem estar com Covid em um determinado local, também o nível de aglomeração e, claro, a possibilidade de interação direta ou indireta. A conclusão foi, Paulo, Diogo, Constantino, audiência, que o transporte público junto com os hospitais são os locais onde a transmissão é mais provável e intensa. Um dos coordenadores dessa pesquisa, que é o professor de medicina da UFMG, o virologista Matheus Westin, diz que é mais seguro ir à praia do que andar de ônibus. É o que diz esse professor de medicina. O outro dado dessa pesquisa, que coloca lá uma escala de 1 a 4, em que 1, o risco é o mais baixo e o 4, o mais alto, o grau de infecção de restaurantes é número 2. É número 2. O grau de transporte em transporte coletivo, o grau de infecção em transporte coletivo é número 4, o mais alto. Então, isso dá uma amostra. Esses decretos fecham bares e restaurantes, fecham o comércio, mas falam quase nada sobre o transporte coletivo, que é um dos grandes eixos de contaminação. Tem outro estudo, inclusive, feito aí por um pool de universidades mineiras e cariocas, entre elas a própria UFMG e também a UFRJ, que aponta que cidades com meios de transporte mais acessíveis foram também as mais atingidas de maneira acelerada pela Covid-19. Então, olha que conclusão do estudo. Quanto mais eficiente, quanto mais as pessoas usam o transporte coletivo, segundo esses dados, mais a Covid se espalha, que é outro sintoma importante da necessidade de cuidado com o transporte coletivo. Um dos coordenadores desse estudo, que é o professor Guilherme Leiva, do Cefete de Minas Gerais, diz que a restrição que funciona talvez fosse a do transporte público, porque ela faria com que as pessoas ficassem, de fato, em casa. Eu não estou aqui defendendo fazer isso, eu quero trazer elementos para o debate, que esses decretos, para mim, parecem hipócritas. Eles não resolvem o problema de fato e só agravam os comerciantes, o problema dos comerciantes, que tem os seus estabelecimentos fechados, não podem trabalhar e necessariamente não são os vilões dessa história toda. Essas restrições, na prática, só acabam punindo um setor da economia, proíbe comerciantes de trabalhar, como se o único local que o vírus circulasse fosse o comércio. O que funciona? É a conscientização, é o uso da máscara, do álcool em gel, praticar o distanciamento social, ter que se investir mais em educação, em conscientização, do que em polícia na rua, prendendo quem estiver em casa depois das oito, quem estiver na rua, no caso, depois das oito da noite. Os lockdowns não resolvem processórios, só adinham o problema. A nata do funcionalismo público, talvez até consiga ficar em casa, tem salário garantido, salário alto garantido, tem a estabilidade funcional, mas como é que você vai fazer para a diarista, para a manicure, para o motorista do aplicativo ficar em casa? Tirar dele o sustento diário, aí fica em casa, protegido do corona, e não vai morrer de fome? Porque a situação é exatamente essa, agora não temos mais auxílio emergencial de 600 reais, vai ser 250, isso quando o Congresso aprovar que está se enrolando até agora. Aliás, o secretário estadual de saúde de São Paulo, o Jean Gostein, ele defende restrições, é claro, até porque o chefe dele defende, o Dória é chefe dele, mas ele fez um alerta importante em uma entrevista de rádio essa semana, eu vou até usar aspas aqui do secretário estadual de saúde de São Paulo, abre aspas, não temos capacidade no nosso país de fazer um lockdown, as pessoas vão morrer de fome, vamos ter um problema civil e social, fecha aspas, essa é a fala do secretário de saúde de São Paulo, então não me venham aqui dizer que tem que fechar tudo por 15 dias, porque eles mesmos sabem que não dá, o Diogo falou que confia muito na equipe do Dória, quem está dizendo isso é o secretário de saúde do Dória, Diogo, que não dá para fazer lockdown, que ele entende que o problema não é só saúde pública, não é só sanitário, também é um problema social, e para terminar, tem uma coisa boa nesse decreto, não fecharam as escolas, talvez seja o único acerto desse decreto aí, Paulo. É uma situação complicada que a gente está vivendo, eu já vi que você me pediu a palavra, Constantino, mas em seguida, caso queiram, o Diogo e o Mark também falam sobre isso, vai lá, Constant. Não, é porque eu tinha separado exatamente a fala do secretário de saúde, ele indo contra o lockdown, assim como a OMS também, já se manifestou nesse sentido, enquanto do outro lado nós temos o quê? Figuras como o Átila e a Marino, como o Nicoleles, o que acha que o impeachment da Dilma foi golpe, são pessoas que gozam de uma certa estabilidade, de um salário garantido, do conforto do home office e também parecem demonstrar um certo apreço por um controle perante a sociedade. E de novo, eu volto a chamar a atenção que UTI cheia, infelizmente, é a realidade do Brasil, desde sempre. Agora, a diferença é que isso está impactando mais a elite. Então, a elite é que está vindo com esse tipo de mensagem. Fecha tudo, vamos ver 15 dias que virou um ano já, virou um ano esse período, porque estamos nessa. Então, é uma coisa espantosa, porque, de novo, vai sacrificar a morte, sem falar da questão da liberdade, milhões de pessoas, porque a elite está preocupada em ter uma vida parecida com o que os pobres trabalhadores sempre tiveram, encontrar leitos com dificuldade. É duro. Agora, tem uma solução, sim, já que você provocou, hospitais de campanha. O governo federal transferiu rios e rios de dinheiro, os hospitais de campanha foram todos feitos e os governadores e os prefeitos desmontaram, porque é caro manter. E por que a imprensa não está cobrando tanto isso deles? Por que o senhor João Agrippino Doria fica acusando os outros de negacionista, em vez de explicar por que eles não têm os hospitais de campanha funcionando? Então, é muita demagogia. E outra coisa, só o estudo que eu trouxe aqui para contrapor o que o Diogo tinha dito, eu quero lembrar que é um dos estudos, mas tem vários outros. Tem o estudo do Ionides, que é o Ionades, que é o de janeiro desse ano também do European Journal of Clinical Investigation, que vai a contramão, mostrando que o lockdown não funciona. Tem o estudo do Bruno Campelo no Brasil, da Universidade de Pernambuco, que concluiu a mesma coisa. Então, assim, eu sempre digo que o ônus da prova está em quem defende um negócio tão arbitrário desse, que pune de forma muito concreta os mais pobres e um resultado muito incerto, para dizer o mínimo, em relação à pandemia. Diogo, eu já vi que você pediu a palavra também. Sim. Sobre o estudo do Campelo, outro estudo que o Constantino não recebia, vou pedir para o Constantino me mandar depois, o estudo do Campelo da Universidade de Pernambuco, deixa muitas dúvidas. Eu analisei ali, mandei para o infectologista Alexandre Naime Barbosa, da Universidade Estadual Paulista, membro da Sociedade Brasileira de Infectologia, e o que se vê ali, bom, o primeiro fato é que é um estudo pré-print, ou seja, não foi publicado em nenhuma revista científica, não passou pela revisão de outros cientistas para poder avaliar e comparar os dados e tudo mais. A outra questão apontada pelo infectologista é que ele não fornece as bases de dados e alguns problemas bem graves nos gráficos que ele mostra ali, inclusive no gráfico de mortes diárias no ano passado, a curva que ele mostra lá, ele diz que a fonte é o Ministério da Saúde, mas a curva que ele mostra de mortes é completamente diferente do que a gente vê no Ministério da Saúde. Então, de fato, um estudo desse para poder avaliar seria preciso que ele passasse por revisão de outros cientistas para analisar todos os dados e saber se foi bem feito, se foi tudo feito corretamente. No caso das UTIs, com certeza, as UTIs de campanha, as hospitais de campanha estão fazendo falta nesse momento, é uma coisa inexplicável que eles não tenham sido mantidos e tenham sido fechados em tão pouco tempo. O governador João Doria anunciou que vai, a partir de segunda-feira, terão criados 500 novos leitos de UTI em São Paulo. Mas a questão também é que deixar, só fornecer os leitos de UTI não resolve totalmente o problema, porque o que se quer evitar é justamente que as pessoas cheguem ao ponto de parar numa UTI. Chegar numa UTI quando você está com Covid-19 é algo muito preocupante. Se chegar ao ponto de ter que ser entubado, mais preocupante ainda, a maioria dos pacientes que precisam ser entubados, que é o último recurso, acabam morrendo, acabam falecendo, vindo a óbito. Então, de fato, é uma situação muito preocupante. E a outra questão, acho que para terminar aqui, não é verdade que a situação que a gente está vendo hoje em dia, de filas nos hospitais, falta de leitos e tal, se compara ao problema crônico que o sistema de saúde tem no Brasil. Basta ir a qualquer hospital público, hospital de servidor público do estado de São Paulo, hospital das clínicas, hospital da Universidade Estadual Paulista, hospital das clínicas e hospital da Universidade Estadual Paulista, qualquer um deles, e perguntar para os médicos de lá, para os intensivistas, se a situação de agora se compara com qualquer situação vista anteriormente. Marques, sua vez. Não, rapidinho, só mais uma vez o Diogo desmerece esse ou aquele estudo porque não foi publicado nessa ou naquela revista. Veja, nós vivemos um momento que é atípico na história do mundo, então essas revistas têm algum critério burocrático, têm um tempo para que elas validem ou não o estudo. E agora, Diogo, só porque o estudo não fala o que exatamente a gente espera, não quer dizer que ele não sirva como elemento para o debate. Tem professores de medicina, país afora, mundo afora, tem infectologistas que necessariamente não publicaram seus estudos ainda nessas revistas, estão em discussão, mas que servem sim de elementos para o debate público, que é o que nós fazemos aqui. O rigor da revista científica é importante, obviamente, não estou desmerecendo ele, mas dentro da própria comunidade científica, Diogo, e você sabe disso, há aí muita discussão do critério que essas revistas, que todas elas têm corpos editoriais, se utilizam para publicar um estudo ou não. Então, eu quero dizer o seguinte, que todo estudo que é minimamente sério e que a gente pode analisar os dados abertamente, ele tem que servir sim de elemento para o debate. Vai lá, Diogo. Não, é só para avisar, o Bruno Campelo, da Universidade do Pernambuco, que é o autor desse estudo, inclusive eu acredito que ele assina o estudo com o filho dele, ele é administrador e o filho é engenheiro, nenhum dos dois é epidemiologista. Não é um problema que façam estudos, a questão sobre publicação não é publicar nessa ou naquela revista, ainda que exista um ranking, inclusive mundial, de quais são as revistas mais sérias, mais conceituadas e tal. O problema é que esses estudos, pré-print, como é o caso desse, não foram publicados em lugar nenhum, eles foram só disponibilizados na internet. E esse é um problema, Mark, porque os estudos científicos, eles precisam passar pela leitura de outros cientistas independentes, que não tenham relação com aquele cientista, para poder analisar aquilo de forma independente. Essa é a questão. E eu não desqualifiquei a priori, tanto que eu fui ler, mandei para um especialista para dar uma opinião, uma primeira opinião, ainda que sem acesso às bases de dados. E a questão do isolamento social não é uma questão ideológica, e não pode ser uma questão de direita e esquerda. Basta ver o seguinte, o governo do Reino Unido, o Boris Johnson, é um governo do partido conservador, está longe de poder ser acusado de ser ideologicamente de esquerda, e ainda assim ele fez lockdown na Inglaterra. O governo do premier israelense, o premier de Israel, Benjamin Netanyahu, é um governo conservador, Netanyahu é um conservador, e ainda assim ele fez lockdown. Então não se pode colocar essa discussão em termos ideológicos, como se fosse uma questão ideológica, não, tem que discutir isso em termos de saúde pública, isso que importa. Constantino, bem breve. Não, bem breve, só em relação ao estudo do Bruno Campelo, eu já entrevistei ele, ele me explicou que é por causa da data que ele pega o óbito, então isso é uma explicação para diferir do dado do Ministério da Saúde, ele pega no cartório, se eu não me engano, e há uma diferença, ele explica lá o motivo disso. Sobre o ambiente, eu concordo com o Diogo que é óbvio que um peer review dá um peso maior, e existe um certo ranking de revistas séries, mas é preciso tomar cuidado, porque se for fazer isso na nossa área, jornalismo, alguns vão indicar aí certos veículos de comunicação que não tem mais credibilidade nenhuma, só porque são tradicionais, mas todo mundo sabe que viraram militantes. Eu quero dizer o seguinte, eu levei mais um strike no YouTube por contestar o lockdown, sendo que a própria OMS já fez isso, hoje em dia você não pode falar nada de vacina, senão você é banido, então eu não quero dizer que nas revistas acadêmicas já está nesse nível, mas a gente sabe que está havendo cada vez mais um tipo de asfixia a quem diverge do consenso, quem vira um negacionista, para usar o termo patético, religioso e não científico, do governador Dori.